Esta é mais uma notícia oferecida pela tvvianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$ 15,00, ainda em busca da classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Vitória continua em busca de reforços para o time que tem mais nove jogos, contando com o de domingo, 19, contra o Botafogo e Ribeirão Preto, para conquistar o objetivo inicial, que é ficar entre os oito, e depois o acesso para a Série B do ano que vem. O meia-atacante Diego Jardel Canhoto, de 32 anos, negocia com o Leão para vestir a camisa 10. O atleta está no Brusque, onde atuou em 24 partidas nesta temporada, e marcou sete gols, sendo um dos destaques da agremiação no estadual deste ano. Onde o Marreco, conseguiu o título após dois empates contra o Camboriú. Caso acerte com o rubro negro, Diego Jardel atuará a partir da 11ª rodada, quando o Vitória encara o Autos, do Piauí. Diego Jardel Coester, nasceu no dia 26 de dezembro de 1989, em Águas Mornas, Santa Catarina. O atleta tem passagens por clubes como o Figueirense, Camboriú, Havaí, Botafogo do Rio de Janeiro, ao Arábia, do Catar, Aldafra, dos Emirados Árabes. E Cuiabá se encontra atualmente no Brusque, onde tem sido preterido pelo atual treinador. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo, e não é inscrito. Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para o Vitória no YouTube.